Se o Bitcoin é uma moeda digital, por que eu não posso dar, tipo, Ctrl C, Ctrl V e eu duplico a moeda? Eu seleciono Ctrl C, Ctrl V, agora eu tenho quatro, Ctrl C, Ctrl V, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro. Para de gravar esse negócio aí que eu vou embora para as Maldivas. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Não é bem assim, não. Existe uma coisa que se chama blockchain que não deixa que isso aconteça e é isso que a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Esse aqui é o segundo de uma série de quatro vídeos, a gente explicou a história do dinheiro até chegar no Bitcoin e hoje a gente vai mostrar o que é a blockchain, que é o sistema antifraude das criptomoedas. E quem está com a gente nessa série é o mercado Bitcoin, que é um exchange, uma casa de câmbio, um mercado de criptomoedas muito acessível, que você pode começar só com 50 reais. No dinheiro normal, a gente tem que ir no banco e falar para ele, banco, eu quero transferir 100 reais para o fulano. O jeito de guardar e de negociar o Bitcoin é bem diferente. É mais ou menos como uma informação que você coloca numa lista que é compartilhada com um monte de gente e o sistema é descentralizado, não tem um comando central. Como assim não tem um responsável por tudo? No banco, a gente tem guarda, senha, cofre, cartão, porta giratória para proteger o nosso dinheiro. Nas criptomoedas, a gente tem uma coisa que faz tudo isso, que é o sistema blockchain. E agora a gente vai construir uma espécie de blockchain do zero para você entender tudo isso. Vamos supor que eu queira fazer uma transação de Bitcoin para alguém. Para alguém não, para o fulano. Eu vou dar 10 bitcoins para ele. Então eu escrevo nesse papel aqui que eu dei 10 bitcoins para o fulano e aviso todo mundo. E aí todo mundo ficar sabendo que eu tenho menos 10 bitcoins e que o fulano tem mais 10 bitcoins. Se fosse só isso, eu poderia mentir. Eu posso simplesmente escrever que o fulano deu 100 bitcoins para mim. E assim eu roubo 100 bitcoins dele. Só que não, porque cada transação tem que ser assinada por quem deu o dinheiro. Agora sim eu vou te dar 100 bitcoins. Não, 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 pera aí. Se eu te der isso aqui, você vai ver minha assinatura e vai conseguir copiar. Não, porque a sua assinatura é em código. Ela é criptografada. Mas não é uma criptografia qualquer não. Não é só pegar uma palavra e trocar umas letras. É muito mais legal do que isso. O sistema vai pegar os dados daquela transação. Então quem está transferindo, qual é o valor para quem está transferindo, a assinatura e tudo mais. E com esses dados, o sistema vai fazer várias contas, várias operações matemáticas. E vai gerar uma palavra gigantesca. Uma espécie de etiqueta que a gente chama de hash. O que é bacana disso aqui? Que se você mudar uma vírgula naqueles dados que eu coloquei, pode mudar um ponto. A hash vai sair completamente diferente. Mas não é só isso. A hash gerada aqui é bem diferente da criptografia que a gente usa no e-mail, por exemplo. No e-mail, você escreve e-mail, manda para a pessoa de um jeito criptografado e ela abre do outro lado. A hash é um caminho só de ida. Uma vez que você tem essa palavra gigante aqui, você não consegue colocá-la de volta e ter os dados do outro lado. Então agora a gente tem a transação aqui. Não dá para ver a assinatura, não dá para ver quem transferiu, mas existe o registro da transação. Bacana, agora parece bem seguro. Mas eu vou mandar essa tal de hash para onde? Quando você fizer essa transação, o sistema do blockchain vai mandar essa hash para todo mundo. É como se todas as pessoas que fazem parte da rede do blockchain recebessem a sua hash. E a sua hash vai ser colocada dentro de uma caixa de um bloco. E é aí que vem o bloco do blockchain. Esse bloco vai recebendo várias hashes de várias outras transações, até chegar uma hora em que ele enche. No Bitcoin, isso acontece a cada 10 minutos. Aí a gente precisa fechar o bloco e colocar uma etiqueta nele, uma hash. Como é que essa hash vai ser gerada? Ela vai ser criada com todas as hashes que já estão dentro do bloco, mais a hash do bloco que veio antes dele, do bloco anterior. Agora pensa comigo. Se esse bloco usou a hash do bloco anterior para gerar a própria hash, significa que existe alguma ligação entre um bloco e outro. Como se fosse mais ou menos o elo de uma corrente. Então agora você sabe de onde vem o bloco e de onde vem o chain. Chain significa corrente, porque esse usou a hash desse para gerar a própria hash. Esse usou a hash do anterior para gerar a dele e esse usou a do outro, de forma que todos estão interligados. Então agora já foi, né? Tem o bloco, tem o chain, o dinheiro já foi transferido. Não, não, não. As transações que estão aqui dentro, elas ainda estão sendo processadas. Elas não aconteceram. Para elas acontecerem de verdade, a gente precisa de uma chave para esse bloco. Não é exatamente uma chave assim, na verdade é um número. Ninguém sabe que número é esse ainda. É um número desconhecido. Mas a gente sabe que depois de passar por várias contas complexas, o resultado vai ser outra hash que começa com zero. E aí vários computadores espalhados pelo mundo inteiro vão começar a trabalhar. Vão começar a chutar números aleatórios e fazer a conta para ver se dá o resultado que a gente espera. Quando esse número for encontrado, a hash do bloco é mudada para essa nova hash que começa com zero. E aí sim, as transações são todas feitas e esse bloco passa a ser um bloco validado dentro do blockchain. Mas qual o sentido disso? Por que tem um monte de computador trabalhando que nem louco, gastando energia? Quem vai pagar essa conta de achar essa chave, esse número? A pessoa que conseguir achar a chave do bloco, tecnicamente ela se chama NALSE, ela vai receber uma recompensa em Bitcoin. E isso, esse trabalho desses computadores fazendo a conta, que é a tal da mineração de criptomoedas, que vai ser o tema do nosso próximo episódio. Mas calma, não vai embora que faltou explicar aqui uma coisa muito importante. Como é que esse sisteminha de blockchain, de blocos e correntes, consegue impedir que alguém fraude? Por exemplo, eu quero botar aqui uma transação de uns mil bitcoins para minha conta. Eu vou lá, crio uma hash dessa transação e coloco nesse bloco aqui, assim, por exemplo, ó, tem mil bitcoins transferidos para minha conta dentro desse bloco. Aí vai acontecer um negócio. Lembra que a etiqueta, a hash do bloco, foi criada baseada nas etiquetas que tinham aqui dentro? Isso quer dizer que vai mudar a hash desse bloco. E se muda a hash desse bloco, o bloco seguinte estava ligado nesse, estava ligado na hash desse. Então, muda também a hash do bloco seguinte. E que vai fazer mudar a hash do outro bloco. E aí começa a ficar evidente para todo mundo que tem alguma coisa errada. E uma coisa muito importante é que a blockchain é pública e tem cópia dela, espalhada pelos computadores do mundo inteiro. Então, se você falsifica um pedaço disso, esse pedaço falsificado, que está todo estragado, todo mundo sabe que tem erro, não vai estragar a blockchain em si, porque existem cópias dela que não foram falsificadas e todo mundo sabe que essas são as reais. Matematicamente pensando, só existiria um jeito de eu falsificar esse negócio e dar certo. Seria eu colocar o dado falso aqui e achar a chave, o Nounce, de todos os blocos que vêm a seguir. Porque todos eles mudaram a hash. Inclusive, dos blocos que vêm daqui para frente. E eu teria que ir colocando novos blocos e achando a chave deles, achando o Nounce, mais rápido do que todos os computadores que fazem parte da rede Bitcoin que está minerando nesse momento. Mas na prática é impossível. Então é isso, esse aqui é o blockchain que a gente tanto ouve falar que garante a segurança das criptomoedas. Beleza, eu entendi que está tudo seguro, marcado, protegido pelo blockchain, mas onde é que eu vejo meu saldo em bitcoins? Eu vou ter que ficar abrindo bloquinho por bloquinho para ver o que tem dentro? Não, para isso existem as carteiras digitais. São elas que vão se conectar com a blockchain e importar os dados. Elas que vão fazer a sua conexão com a blockchain. Inclusive, no momento em que eu fiz aquela transação lá, te dando 10 bitcoins, foram elas que avisaram a blockchain. E se você aí do outro lado da tela quiser rechear a sua carteira com alguns bitcoins, é só entrar no site do Mercado Bitcoin. Dá para começar com 50 reais e eles têm mais de 3 milhões de clientes. Mas além disso, eles investem sempre muito na segurança dos seus dados e da sua conta. Além da segurança do próprio blockchain, que vai transformar tudo em hash, sim, pacotar em blocos, achar os nossos para validar cada bloco, acorrentar o próximo bloco e aí sim aumentar o seu saldo em bitcoins na sua carteira digital. Se você perdeu o primeiro episódio dessa nossa série, é muito legal. A gente explica como nasceu o dinheiro, desde quando as pessoas pagavam os produtos usando sal, passando pela invenção do papel moeda até chegar no bitcoin.